Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês qual é o seguro viagem internacional mais barato, qual é a opção mais barata de verdade pra você economizar muito e fazer o seu. O seguro viagem é importantíssimo, não deve-se viajar nunca pra fora do Brasil sem um, mas a gente vai dar as dicas aqui pra você fazer um muito barato, com certeza é mais barato do que você imagina. Então fica ligado que vão ser dicas rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá. O seguro viagem é importantíssimo, pra vocês terem uma noção, quase todos os países da Europa é obrigatório você fazer um seguro viagem internacional para poder viajar pra lá de tão importante que ele é. Pros Estados Unidos não é obrigatório, mas a gente recomenda que você faça sempre que sair do Brasil. Porque ele é muito barato, muito mesmo, perto de toda a cobertura que ele oferece. Ele oferece cobertura de assistência médica, de assistência odontológica, extravio de bagagem, perda de bagagem e várias outras coberturas bacanas aí que podem ser muito prejudiciais aí pro seu orçamento. Uma consulta médica no exterior aí nos Estados Unidos é caríssimo e é em dólar, então fazendo a conversão é mais cara ainda. Uma internação, então um procedimento, alguma coisa de emergência que você precisar fazer é um absurdo mesmo de cara, é bastante mesmo. Eu não tô exagerando, dá uma pesquisada aí no Google, vocês vão ver. É muito caro e o seguro é muito barato, então não tem por que você não fazer ele. É super fácil, rápido. Então a gente vai dar aqui as dicas de qual é o mais barato de todos que a gente encontrou. A gente sempre pesquisou muito aí pra achar os melhores preços porque a gente gosta de economizar e o seguro viagem a gente acabou achando algumas opções aí ao longo dos anos que foram sempre as mais baratas. Então tem duas opções que são muito boas que geralmente a gente utiliza e a gente vai mostrar aqui comparando os preços mesmo. Os preços variam, tá gente? Tem que levar isso em consideração, varia de acordo com o dólar da época. Mas eu vou mostrar o que hoje eu achei aqui pesquisando só pra vocês terem uma noção de como realmente é o mais barato. Eu vou mostrar aqui três lugares. O primeiro é uma das maiores agências e portais de viagens aí do Brasil. Eu não vou citar o nome, mas vamos colocar aqui como agência de viagem. Essa agência eu pesquisei durante dez dias um seguro médico aí que tem uma assistência médica acima de 30 mil dólares que é o que a gente acha bacana, que é um valor legal que todo mundo pesquisa. Pra Europa você tem que ter uma assistência médica de no mínimo 30 mil euros. É a única exigência deles. Então a gente sempre se baseia nisso. por uma assistência médica de no mínimo 30 mil dólares e um estravil de bagagem bacana aí de mil dólares. Um seguro bem ok, bem do jeito que a gente sempre procura um seguro bom. Ele acaba saindo nessa agência de viagens pra dez dias nos Estados Unidos, 172 reais. Então esse é o valor pra dez dias de viagem pra uma pessoa, tá gente? E uma pessoa até 70 anos. Pra pessoas idosas acima dessa idade, acaba sendo um pouquinho mais caro, é pouca diferença. Mas esse preço é pra uma pessoa de 1 a 70 anos de idade. E a gente só tá comparando nas principais seguradoras, tá? Nas melhores seguradoras aí que vêm, né? As apólices que vêm nesse seguro viagem, que geralmente é a Assist Card ou a Travel Ace também é muito boa. Tem a Amil, tem algumas outras aí globais, internacionais, mas no Brasil as que tem os melhores preços e os melhores serviços, geralmente que a gente utiliza é a Travel Ace e a Assist Card. Mas pode variar um pouco, dá uma pesquisada que tem alguma. Tem umas cinco, seis que são muito boas e muito bacanas. Agora vamos pro nosso segundo lugar aí de pesquisa de preços, que é o comparador de seguro viagens. Esse é um lugar muito bom pra pesquisar sua viagem. A gente sempre utilizou ele até descobrir o terceiro que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Porque o que ele faz? Ele compara em todas as seguradoras de viagem. Isso é muito bacana, porque ele te mostra os melhores preços. Ele consegue já ver quais são as opções de seguro viagem em todas as companhias. Já faz um filtro, eles têm uma negociação muito boa com essas seguradoras de viagem. Então eles têm preços muito bons e é muito fácil de você fazer a reserva. Você em poucos minutos já faz a compra, já tá no seu e-mail. Enfim, esse comparador que a gente utiliza, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você pesquisar também. Então nesse comparador, um bom seguro viagem aí numa dessas duas maiores seguradoras. Tá dando R$145,00. Então já é um preço mais barato, é um dos mais baratos que a gente sempre encontrou. E a gente sempre fazia o seguro nesses comparadores. Mas o que acontece, a gente tem uma novidade muito bacana aqui que a gente tá muito feliz em dar, que a gente acabou fechando uma parceria muito grande aí com uma das maiores operadoras de turismo do Brasil. Por que a parceria foi tão boa? A gente tem hoje a maior rede de blogs de viagem do Brasil, com mais de 1 milhão de visitantes por mês aí, planejando as viagens nos nossos blogs e aqui no canal do YouTube. Então por esse volume grande, a gente conseguiu fechar uma parceria exclusiva e muito forte com eles. E a gente conseguiu os melhores preços mesmo. Pra você ter uma noção, um seguro viagem numa dessas duas das melhores seguradoras por 10 dias nos Estados Unidos, acaba saindo R$100,00. É um preço muito bom, dificilmente você vai achar mais barato de verdade. Pesquisa, faz a sua pesquisa aí. Mas você vai ver que o preço tá muito bom mesmo. E a gente acabou fechando uma parceria muito grande com eles, que acabou virando a voodidicas.com. Se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas lá tem o seguro viagem, você já pode pesquisar e ver o valor. E o que acontece? Lá também tem todos os outros serviços, então tem todos os ingressos de todos os lugares dos Estados Unidos pra você comprar mais barato. Os parques da Flórida, da Califórnia, os shows da Brother, os shows de Las Vegas. Os ingressos são os preços mais baratos mesmo. A política deles de preço imbatível, de preço mais barato, você pode comparar que os ingressos são os mais baratos. O aluguel de carro tá com preço muito bom. E agora tem os hotéis que estão muito baratos também. Então, gente, é uma parceria muito forte aí que a gente fechou. Tá muito bacana. Você entra lá no voodidicas.com, dá uma pesquisada, você vê que todos os itens aí pra sua viagem vão sair mais baratos. A gente tá muito feliz, muito feliz mesmo de poder oferecer isso pras pessoas, né, que ao longo dos anos acabaram trazendo tanta coisa boa aí pra gente. A gente acabou se ajudando aí, foi uma troca sempre, né? A gente conseguiu oferecer esse serviço exclusivo. Mais legal, tem um atendimento exclusivo. Você entra lá, você vai ver que você tem um atendimento, um chat 24 horas, tem um atendimento por WhatsApp que você fala rapidinho lá com eles. Eles te ajudam a comprar tudo, te ajudam em toda a sua compra aí no planejamento dos itens aí da sua viagem. Você recebe um kit de presentes enorme, que é igual essa caixa aqui, cheia de coisas pra sua viagem, com cupom de desconto, adaptador de tomada, copo, coisas da Disney, vários itens bacanas. Você pode parcelar em 12 vezes, compartilhar o carrinho de compras com as outras pessoas da sua viagem. São vários benefícios aí, diferenciados mesmo, exclusivos que acabaram deixando essa parceria muito boa. Então dá uma olhada lá que tá valendo muito a pena. Então você vê aqui que é muito barato, mesmo se fosse pegar na agência de viagem aqui o preço maior, já valeria a pena, porque você viaja pra fora tranquilo e você qualquer problema imprevisto que você tiver, você não sai no prejuízo. Então, por favor, faça um seguro viagem, não viajem pra fora do Brasil sem um. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os links que a gente utiliza aí para as nossas viagens para os Estados Unidos. E tem o site voodidicas.com, tem o comparador de seguro viagem, dá uma comparada também, se às vezes lá tiver um pouquinho mais barato, você dá uma sorte, uma promoção, vale a pena fazer por lá. Tem também o comparador de aluguel de carros, que é muito bacana. Tem o chip de internet, pra você usar sua internet tranquilamente nos Estados Unidos. Você compra aqui no Brasil, recebe em casa, chega lá, você já coloca saindo do avião, já usa a internet tranquilamente, é a forma mais barata, mais prática, é muito boa, a gente super recomenda, o sinal deles é excelente. E tem vários outros links bacanas que ajudam a gente nas nossas viagens e a gente acha bacana compartilhar aí para ajudar você no seu planejamento. Aí gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto ou sobre qualquer outro aí da sua viagem, manda para a gente que a gente ajuda com o maior prazer mesmo. Manda lá no arroba PaiLorenzi um direct, uma mensagem que a gente ajuda com o maior prazer mesmo. E aproveita e segue a gente lá, a gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana, e a rotina familiar com a nossa pequena, que é um barato. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo. Se você achou algum lugar mais barato do que os que a gente indicou aqui, bota aqui no comentário, compartilha com a gente, que a ideia é essa, a gente sempre achar os melhores preços e compartilhar com todo mundo. E não deixa de assistir o vídeo de como montar sua viagem ao exterior, é um passo a passo completo que a gente fez para você montar toda a sua viagem economizando muito em tudo mesmo e viajando mais barato para qualquer lugar do mundo. Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado junto com a playlist que tem todos os outros vídeos para você assistir. Muito obrigado galera e uma boa viagem.